Recebe som! Domina, toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque, atenção! Ih, olha o contra-ataque, tem espan... GOOOOOOOL! Som! De cavadinha! Um gol proibido pra menores de 18 anos! O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí acabou rolando aquela história, sabe quando o errado dá certo? Uma finalização toda torta, toda errada, mas que entrou. E aí